ó, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que temos aqui, ó um poquinhozinho embatido, ó, caiu a roda fora tinha um palio mais pra trás também vamos ver então, passei por quatro, quatro, cinco cinco, tá, já bateu isso só acontece nos feriados ainda, o ponto sai pra curtir um feriado e ainda dá isso aí sentado, é bem mais fácil ficar em casa do que sair com chuva e tá chovendo, aí não para, deixa eu ver um minuto ó, 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 mais um mais um acidente certeza que é, né ou é só o carro quebrado, vamos ver eu acho que é só o carro quebrado ou não eu acho que é, é nada foi amoreto mais um mais um pra fora ó, mais um mais um eu não vou parar de gravar porque, olha cê tá doido, moço cê tá doido eu não vou parar de gravar, mas vou fazer um timing lá e pra você vou ficar gravando e aí depois o Jonathan corta lá cê tá doido vou comprar aquele suporte sim pra botar assim, ó mania de chuva só pra gravar a cagada com todos sentado no sentido São Paulo ali tinha um também e dois carros batidos em cima da pista ainda pior ainda esses aqui que eu tô passando pelo menos estão tudo no apastamento ou do campeão ou não tão em cima da pista ó, aqui é outro, ó olha aí olha isso olha caçamos e chegou a virar de volta meu Deus não dá pra acreditar e ali com certeza foi o carrinho que fez a cagada certeza, certeza freou na frente da caçamba e a caçamba bateu e rodou pior pior não tem, não tem, não tem ó, pra vocês aí já deu quantos assistentes já de carro aí é esse aí que envolveu o caminhão mas certeza que o caminhão tava certo porque tipo quem, o caminhoneiro sabe que dia de chuva é perigoso sabe que é arriscado o cara tá correndo o cara redobra a tensão, né o cara os carrinhos não, tá nem ali mete o pau como se tivesse nesse da saída sentado ali o cara é ruim que o cara tem que cuidar do cara tipo assim ah, eu tô dirigindo eu tenho que me cuidar e cuidar dos carros os carros não fazer cagada e bater no cara é, bicho feio bicho feio vamos ver, ó acho que lá tem outro, ó coitado a gente trabalha na autopista hoje tá lascado você tá doido eu tô rindo mas olha é é porque é muita é muita imprudência e muita irresponsabilidade dos carros, né o cara não tem noção, velho o cara é louco tá só as marcas ali não deu de ver o carro com certeza eles já tiraram mas lá é aonde, velho não, autopassa vamos ver se vai ter mais assistente pra frente ó, meu eu vi nem passou tudo, ó aí o dinheiro que eu achei aqui o brutinho e o pai anda, pra vocês estomateiro, velho mato, né meu Deus eu vou andar com os verdureiros, moço que show vou passar um ar aqui pra gente passar passou se eu tenho um ar condicionado é só no ar da pistolinha, né, moço você tá doido, moço cara, aí tem esse carro no gritinho, né essa é uma seta supana, cara não tem, não tem olha aí olha aí eu passei pelo pai ali depois do Alpina daí chamei ele no rádio, né ele falou pra parar pra tomar na toca daí paremos aqui no posto de juninho e eu tava o brutinho abastecendo aqui daí assim estiremos tudo é uma quadra, é até uma risada agora eu vou vazar pra casa que era pra mim tá em casa meu Deus o cara vem se enrolando e se enrolando com o tempo, né você tá doido agora eu com o meu maranhamento offline, que não tá funcionando essa desgraça é pra acabar olha aí é Tchau, tchau.